É isso, mas eu cheguei na igreja lá, a igreja de gritaria, barulho da porra, odeio barulho, chega assim, eu sinto dor física, odeio barulho, mas minha mulher gosta daquela porra ali, então eu fui pra Lagoinha, não é isso ou não? Minha mulher, porra, diz que na igreja... Compromisso, né? O que? Porra, é foda, né? Você não tá... É isso, é isso, tudo é renúncia, bicho, toda relação que você... A vida é sofrida, é isso, a vida é renúncia. Não, mas pra você conseguir alguma coisa, todo o tempo, você tá escolhendo estar aqui, você tá renunciando a estar na cama de sua casa, você tá renunciando a estar em todos os outros lugares do mundo, ao mesmo tempo, toda escolha é uma renúncia. Aí, beleza, eu aceitei, minha mulher é fã do cara, é desde a adolescência e tal, vamos assistir, tem vários brother lá, não é isso? Um monte de brother que é ovelha lá, aí vamos assistir o negócio lá. Aí eu tô no carro com a galera que é da igreja e tal de lá, aí tá conversando, o cara falou assim, rapaz, aquele touro de Nova York, o brother que criou o touro, tem só sete no mundo, e ele botou um aqui, você não quer ir lá passar a mão no culhão do touro? Você sabe o que é que o touro eu tô falando ou não? Sei, é o touro de ouro, né? É isso, o touro da bolsa, então você quer passar a mão no culhão do touro? Eu falei assim, o touro, há milhares de anos, a representação de Baal. O touro já foi eliminado por um profeta, aí com um profeta que matou a Jezebel lá, os 500 vagabundos que eram profetas do, que eram, que eram do touro, pô, do Baal, não sei o que. Não, ninguém, aí no carro a gente tava conversando, todo mundo lembrava que tinha esse episódio da Bíblia de Jezebel e tal, o cara foi, pronto, na hora que chegou na porra lá do culto, o pastor pregou 20 minutos, a primeira coisa que ele falou foi, pegou e abriu a porra e contou a história de Elias, cortando os 15 e 20 vagabundos lá, aí os caras disseram, rapaz, a gente conversou sobre isso há 20 minutos, velho, será que isso é uma coincidência? Será que é uma coincidência? Eu tava no final de semana, e na hora que a gente chegar no culto, cai exatamente isso, será que isso não era uma mensagem diretamente pra gente, que a gente deixar de fazer a adoração de passar a mão no culhão e assumir que realmente tem que cortar, não é isso? Eu não vou passar a mão no culhão do touro, você prefere não passar a mão no culhão do touro, não é isso ou não? Por que que eu passaria a mão no culhão? Exatamente. Você ganhar dinheiro, você adorar a porra, se ajoelhar pra ganhar dinheiro. Eu sou bom de gadinha. Não se ajoelhar, você não quer se submeter a baal, você só não aceitou Jesus ainda, mas a parte... Eu tava em Nova Iorque essa semana, o cara falou, vou te passar ali pra você ver o touro e tal, eu falei, cara, vamos pra outro lugar, vou perder seu tempo pra ver touro. Não, que você passa a mão que você vai ficar rico. Não, fosse um touro, como é o nome de tapetinga, pra você botar a criança em cima pra montar um touro, mas passar a mão no culhão é outra história, né, velho? É uma submissão, né? É o entregar a missão divina pra um prazer físico. E detalhe, tem um filão, você tirar a foto e colocar na mão no bago do touro lá, tem um filão, cara. É, fila de idiotas tem muito no mundo, viu? É o que mais tem, eu acho que toda fila é composta de idiotas, na verdade. Teoricamente, você não teria que dar voz de prisão pro monarca que tá fumando maconha na sua frente, não? Não, porque eu não tô no Brasil. Eu sou policial aqui? Hein? Eu fumei maconha no 3 de outono no Brasil, velho. Não, mas eu não sou policial lá. Foda-se também. Na sua casa, eu sou policial? Eu fumei um monte de policial. Eu fumei na frente do... Não sei, no Brasil? Não, negativo, eu faço parte da Polícia Civil da Bahia. No Brasil, a maconha já é legalizada há muito tempo. Ou não, eu nunca nem vi monarca ir na Bahia. Eu fui, nunca fui pra Bahia. O quê? Eu já fui pra Laquejú uma vez. Não? É isso, o cara que é policial no Rio Grande do Sul é obrigado a sair fazendo prisão em outro estado? Eu acho que não. Não, mas eu só tô perguntando... A polícia matou a polícia, cara. Você acha que ele liga pra sua porra? A polícia matou a polícia. É. Quem disse... Quem eu ouvi a primeira vez falando isso foi um cara que até candidato a vereador lá é tchaca. Ele disse, rapaz, a polícia matou a polícia dentro de mim, velho. Rapaz, isso aí acontece muito. O cara vai lá, efetua a prisão, cumpre o dever, toma tiro, o vagabundo é solto, dois dias depois e ele fica cinco anos como eu. Eu agora tô respondendo pádias há muito mais de cinco anos. Você diz, rapaz, eu cumpri meu dever, me fudir, eu vou cumprir de novo na próxima. A gente não gosta de jogar jogos burros, né? O cara vê a prejuízo físico, mental. Jogos que as regras não fazem sentido. Stupid games, stupid prizes. Onde as prioridades não são as prioridades corretas. A gente percebe... Quem se importa... Eu acho que eu tenho essa percepção... Cada um chega, na verdade, de caminhos diferentes, né? Mas eu acho que eu tenho essa percepção por causa da minha... Do meu histórico com jogos, né? Então eu sempre gostei muito de jogar jogos. E eu sempre gostei de entender as regras dos jogos. E eu sempre gostei de jogos com certas regras. Então eu acho que as regras do jogo real, né? Do jogo da sociedade, que são as regras do Estado, né? Tem vários jogos, né? Tem vários jogos. Então eu tenho uma sensibilidade muito grande a essas regras. E eu me incomodo com elas, sabe? Eu acho que foi por isso que eu me cheguei nessa situação. Eu não quero jogar um jogo burro. Eu quero jogar um jogo esperto. Eu quero jogar um jogo legal. E jogar um jogo legal na vida atual, na vida moderna... É que tá cada vez mais difícil. Porque os jogos que são propostos para nós... São sempre os mais rasos, sabe? E a maioria das pessoas não quer nem jogar. Quer ser non-player character, né? Total. NPC, né? A maioria das pessoas não quer nem jogar. Porque é agriable, né? Total. O que mandar é, né? É isso. A maioria das pessoas... Isso já foi demonstrado formalmente por Platão Aristóteles. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Jesus confirma isso, dizendo... A casa do meu pai como o casamento do filho do rei. Muitos serão chamados... E poucos escolhidos, né? A maioria vai querer a porta larga ou a porta estreita? A porta larga, né? Pois é. A maioria vai pro céu ou pro inferno? Uhum. Hein? Essa salvação aqui e qualquer outra não é pra todo mundo. É pra quem quer, né? A maioria das pessoas, elas querem um caminho fácil. Essa galera vai ser destruída financeiramente, fisicamente, geneticamente e espiritualmente. Não é isso? Você acha que essa... Pode falar, continua. Eu acho que existe até uma explicação física, né? Das leis da física do porquê isso acontece, né? É a questão do atrito, da forja. A pessoa que vive no fácil, que busca o fácil, ela não consegue desbloquear dentro de si mesma a pedra que é capaz de sustentar o difícil. Porque a gente é um potencial ambulante, né? Então, se a gente busca sempre o fácil, a gente não desbloqueia o nosso potencial interno. E aí, tipo, a religião meio que tá tentando dizer isso pra gente. Tá tentando falar assim, a vida, ela tá aí, mas pra você acessar ela, você vai ter que sofrer, cara. Por isso que o sofrimento é core dentro do cristianismo. Entendeu? Porque o sofrimento é aquilo que faz você evoluir. Porque não existe evolução onde você não morre primeiro. O sacrifício de Jesus também é uma metáfora. O renascimento de Jesus é uma metáfora sobre isso. É a forma com que você evolui na vida. É o caminho. O caminho é sofrer, transcender, morrer, renascer e continuar. Esse é o caminho da vida. Então, eu acho que todas as mensagens religiosas, esses simbolismos, né? Eles são criações incríveis de você colocar em texto significados abrangentes e complexos, entendeu? Então, é isso. Por isso que a religião é importante, né? Mas ela é importante porque ela é um caminho. É um caminho que é um caminho que leva a gente a ter uma análise do mundo físico. As regras são físicas. Ou seja, Deus setou as regras físicas pra gente seguir. Então, todos os princípios de Jesus, na minha visão, são princípios que você pode encontrar na própria física e na natureza, entendeu? Jesus, ele meio que deu algo mais óbvio pra gente enxergar. Mas não é como se a própria criação divina já não fosse a própria Bíblia, tá ligado? É isso. A regra do mercado é a mesma na natureza. É a liberdade mediada pela eficiência. Você faz o que você quiser. Se der errado, você é destruído. Se der certo, você prolifera, né? Voltando ao exemplo que você falou, que muita gente ficou feliz porque eu recomendei Bitcoin na baixa. Eu recomendei Bitcoin na baixa, na alta, só que a maioria da galera ouviu na hora que... Por causa do processo eleitoral brasileiro. Que, como ele falou, é um círculo. É um círculo. É um stupid game. É um stupid game. Você ficar se importando com eleição... Eu apoio candidatos. Se eu votasse em São Paulo, eu votaria em Paulo Colos, velho. Eu também. Cara, eu voto em qualquer um que for disruptivo. Pois é. Exatamente. Eu votaria em Marçal. Ele é um eficientista, não me representa, não é anticomunista. Mas eu acho que Bolsonaro precisa dessa lição de humildade que ele vai ser obrigado a apoiar o cara, né? Isso depois de chamar de marginal da zorra toda, não é isso ou não? Eu também acho. Ele precisa dessa lição de humildade. Rapaz, qual a opinião? Você acha que Marçal vai ganhar? Não faço a mínima ideia. Só se for fraudado. Inclusive, ele... Ele já derrubou o tapetão. Tapetão? Tapetão. Tapetão? Porque, tipo, de intenção de voto, ele já ganha. Porque a questão é a seguinte... Atualmente. A questão é a seguinte... A internet mede popularidade. Quem vai votar em Bolos, velho? Quem de nós vai votar no pandemínio lá? Como é o nome do pandemínio que Bolsonaro apoia? Ah, o Nunes. Alguém vai votar no pandemínio comunista, socialista? Não, ninguém. Hein? Não. Pois é. Alguém de nós vai votar em Bolos, velho? Ele foi desmoralizado, o cara na carteira de trabalho. O Brasil vai ganhar meme pra sempre. O cara foi humilhado, acabou desmoralizado. O cara foi humilhado, desmoralizado como vagabundo, não é isso ou não? Aquilo ali foi lindo. O cara, rapaz, ali era motivo pro cara dar um tapa, um soco na cara do cara, bicho ou não? Hein? Quem, o Bolos? O que eu falei que eu queria... Ah, não era um tipo a dar soco. Não, o que eu falei, o que eu falei... Não, pra chamar o cara de vagabundo, ele esfregar a carteira de trabalho em sua cara, eu tô chamando você de quê? Hein? Não, ali foi foda. Não, mas se vai dar soco no cara, você prova que você é fraco. Não, mas o Bolos quase que foi pra esse caminho, porque ele tentou pegar a carteira duas vezes e quase ele foi. Então, ele ficou pior erro dele na parada, entendeu? Ele deveria ter... Ele caiu na pira. Ele tinha que ter uma resposta inteligente, mas ele não tinha. É isso. Porque ele é burro. É isso. O emocional dele ali foi... Não, ele é burro. O Bolos só tá lá porque ele é a putinha do globalismo, o senhor das ONGs, entendeu? A história de vida do Bolos é essa. Ele entendeu o jogo muito antes dos imbecis que vivem no nosso país e se posicionou pra ser o que os caras queriam que ele fosse. É só isso, pô. Teoricamente...